A nossa vida aqui na empresa era muito complicada antes da chegada da internet. Tanto para a emissão de notas fiscais, como hoje a internet é indispensável em uma empresa. Eu tinha que fazer tudo em casa. E com a chegada da RBT, então, com a internet aqui no interior, aqui onde a gente tem a empresa, facilitou muito essa nossa vida de negócio. A gente consegue fazer tudo aqui dentro com velocidade, com rapidez, transmissão de notas fiscais, de e-mails. Então, facilitou muito, com certeza, a nossa vida na chegada da RBT aqui no interior também. Faça você também como Anderson e contrate agora mesmo os planos de fibra ótica de 50 até 200 MB da RBT a partir de R$ 99,90. RBT Telecom. Você além das conexões.